Onde é que a casa tem? É ali ao fundo da esquerda. Onde é que a casa tem? É alguém? Está cá a gente. Manel? Manel, és tu? Sim. Despaixa-te lá, és o filetinho a fazer xixi. Já vai. Estou a pentear o cabelo. Oh, Manel, despaixa-te. Manel? Deixa-me virar a casa de banho, Manel. Manel? Desculpa lá, eu purei um bocado. Ah, quis-te dizer? Não, não. Não? Não. Estranho de disser-me que eu vinha cá assim, mas... Está bem, está bem, está já. Está já. Manel? Ah, não temendo. Minel. Minel. Léo. Tu estás bem, Manuel? O meu nome é Léo Minsk. Está bem, Sr. Léo Minsk, concedo-me honra desta dança. Oh, Manuel, vá lá, anda lá. Anda, esta é a minha música favorita. Anda, anda, anda. Anda. Ah, 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 ah... Put your heart on fire, you must be alive. Desculpa-me lá, mas eu sei que esta história de esquisimento é toda uma chetice. Não é tão bom comer ao dentista. E tu? Quando é que te casas? Depende. Quando é que te divorcias? Sabes quem é que está sempre a falar de ti? A Luísa? A minha assistente? Não é bem o meu género. I know. E então qual é que é o teu género? Mas porque é que nunca lhe disse que gostava dela? Eu ia dizendo. Tive quase a dizer. E então qual é que é o teu género? Oh, Manuel. Oh, Manuel. Espera aí. Olha lá. Arranja outra que esta já está ocupada. Está bem? Olha. Sabes uma coisa? O José Maria disse... Oh, get in your eyes... 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 Tens gravado algum disco? Estás bem? A vida é uma merda. Isto é tudo uma merda. Vocês são uma merda. Senhoras e senhores, para o nosso divertimento temos agora uma surpresa especial. Um grupo de renome internacional, Manuel José Vieira e os irmãos Catita. Para, 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 para. Senhoras e senhores, é normal, nestas horas bonitas, fazer-se um brinde. Um brinde aos noivos. Aos recém casados, Sofia e ao noivo. Há um noivo que, aliás, acabo de ver sair da casa de banho. Uma gaja. Que tenha muito mais noites de sexo extraconjugal. E que consiga continuar a enganar a única mulher que eu realmente, que eu realmente gosto. Sofia, eu gosto de ti. Pronto, já disse. Gosto de ti. E este cabrão não te merece. Este gajo não te merece. Este gajo não te merece. Estás a olhar para mim? Ô Vlad, tu mereces a casar com os chimpanzés dos ardilos, lógico. Vocês têm a noção do que é que é o amor? Tem alguma noção do que é o amor? O amor não é isto. O amor não é esta merda, pá. Vocês estão doentes, pá. Vocês... Vocês estão doentes, pá. Vocês estão podres. Vá-me a brincar. Pá, temos a brincar, pá. Foda-se, pá. Uma piada, pá. Isto é uma festa do caralho. Vamos animar isto. Esta música é para ti, Sofia. Vá-me a ver isto. Vá-me a ver isto. is a many... splendor thing... La la... La la la... And your laugh... La 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 la... Lala la la... Lala la... Lala... Não é bem assim, espera aí. Vamos só fazer um pequeno intervalo. Lá estamos já. Querem atirar? Atirem a matar. Faz favor, atirem. Querem prender-me? Pá, prendam-me. Prendam-me. Seus filhos da puta corja de rabetas, anormais, sucia de paneleiros de merda, mentecapos, ignorantes, bijagós. Vão para a cona da vossa mãe e a cona da vossa avó. Eu quero que vocês se fodam, filhos da puta, idiotas, anormais, mórmons, gays, rabetas, cabrões de merda, pá. Foda-se o Gnocchi, mercados... Gissa! Achas que ainda nos vão pagar o concerto? Tudo o que eu fiz, fiz mesmo por amor. E porque estava completamente grosso. Desculpa. Desculpa. Quero um lenço. Desculpa. Desculpa. E então, o que é que lhe vai acontecer agora? Bem, a noiva decidiu não apresentar queixa. Vamos mantê-lo mais algumas horas até ficar sóbrio e depois podem levá-lo para casa. Coitado. Ele não tem tido muita sorte ultimamente. Tchau. 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 Tchau.